Ministros responsáveis por ações de enfrentamento aos problemas causados pelas chuvas e pela seca em várias partes do país concederam uma entrevista coletiva logo após uma reunião que aconteceu no Palácio do Planalto. Veja como foi. Ministros que estão aqui à mesa e mais o ministro de Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, diversas instituições federais que colaboram e cooperam com a Defesa Civil Nacional para o apoio ao sistema de defesa civil dos estados e dos municípios. As principais decisões e encaminhamentos da reunião de hoje foi no sentido de iniciar o atendimento de apoio financeiro aos três estados. Foi decidido transferir para o Estado do Espírito Santo, para apoio e assistência à população, recursos da ordem de 20 milhões de reais. Esses recursos serão repassados diretamente ao governo do Estado e 20 milhões de reais. 20, 20, 20, M de Maria, 20 milhões. Esses recursos serão repassados ao governo do Estado e também aos municípios mais duramente atingidos. Esses recursos serão repassados através do cartão de pagamento da Defesa Civil e esses recursos poderão prover as despesas referentes a mantimentos, abrigamento, pagamento de aluguel social, combustível, Enfim, todas as despesas necessárias ao restabelecimento das ações, o restabelecimento da situação anterior ao quadro de desastre. Também já estão disponibilizadas para esses três estados, 8 mil cestas básicas para o atendimento às famílias desabrigadas ou desalojadas. Posteriormente, o ministro Alexandre Padilha vai entrar em mais detalhes, mas também já foram repassadas 15 toneladas de medicamentos e 300 barracas já foram também disponibilizadas, sobretudo para o Estado do Rio de Janeiro. Gostaríamos de aqui fazer um registro muito especial a todos os profissionais que estão compondo o centro de operações e monitoramento instalados no início deste ano, no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. E também esse trabalho de preparação e prevenção vem já surtindo seus primeiros resultados, do ponto de vista de evitarmos a perda de vidas humanas. Exemplos desta atuação coordenada, repito, pelos profissionais dos centros de operação e monitoramento e também com os profissionais da defesa civil dos estados e dos municípios, permitiram evitarmos tragédias, sobretudo em juiz de fora e em contagem. Então, queríamos levar aqui uma palavra de reconhecimento à atuação, à presteza desses profissionais. Também informar que a decisão tomada pela presidenta Dilma, na nossa última reunião de segunda-feira, ela já se efetiva. A Força Nacional de Apoio Técnico para esses centros de operação e monitoramento, essa força já está atuando. 35 geólogos já se encontram em trabalho nos três estados. São 12 no Espírito Santo, 12 em Minas Gerais e 11 no Rio de Janeiro. E temos já à disposição dos três centros de operação, cinco hidrólogos. e até o final dessa semana, deveremos alcançar o número que julgamos adequado de 15 hidrólogos atuando nesses três centros de operação. Queremos também dizer, e o professor Carlos Nobre vai ter a oportunidade de tecer aqui alguns comentários, queremos repetir a necessidade de atenção, prontidão, ao longo de todo o dia de hoje, quarta-feira, tendo em vista os alertas fornecidos pelo SEMADEM, para que a gente possa vencer o que parece ser esse dia ainda crítico de hoje para amanhã, e depois os pró-diagnósticos já são mais favoráveis, de arrefecimento, mas, por recomendação da presidenta, os centros de operação continuarão atuando até o final da estação de chuvas, até o final de março. E a presença da equipe de ministros nos locais, nos estados, continuará. O ministro Paulo Sérgio vai se deslocar ainda no dia de hoje, vai voltar ao estado de Minas Gerais. A ministra Tereza Campelo amanhã se desloca para o Rio de Janeiro, também gostaria de aqui dizer que a ministra Tereza Campelo participou da reunião desta manhã, e o coronel Humberto Viana, secretário nacional de Defesa Civil, se desloca ainda hoje para o Espírito Santo. Então, recomendação da presidenta que os ministros envolvidos possam estar permanentemente em contato com as autoridades estaduais e municipais, para ensejar um trabalho maior de articulação e de integração. E quero aqui, ao encerrar as minhas considerações iniciais, dizer que estaremos finalizando até o dia de amanhã, sob a coordenação da ministra Gleisi, com o ministro Mendes Ribeiro, da Agricultura, com representantes do Ministério da Fazenda e do Banco do Brasil, e do ministro Afonso Florence, do Desenvolvimento Agrário, estaremos fechando as medidas que deverão ser anunciadas para o enfrentamento do quadro de estiagem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e alguns municípios do Paraná. E eu deveria seguir para o Rio Grande do Sul, na sexta-feira, no sentido de fazer uma visita com o ministro Mendes Ribeiro, ao governador Tasso Gerro, e podermos, portanto, lá de Porto Alegre, anunciar as medidas para minorar os efeitos da estiagem que se prolonga nos três estados da região sul. Eu vou pedir, na sequência, para que o ministro Paulo Sérgio possa fazer as suas considerações sobre a área de transporte. No final... Ah, desculpa. Desculpa. Serão transferidos para Minas Gerais 30 milhões de reais de assistência à população e, para o governo do Rio de Janeiro, 25 milhões. Desculpa. Ministro Paulo Sérgio. Bom dia a todos. Nós estamos, como disse o ministro Fernando Bezerra, acompanhando muito de perto todas as ocorrências, em todas as áreas que tenham relação, ou que possam atuar para dar cobertura em relação a essa situação emergencial que vivemos e, na área das estradas, como era de se esperar e tal o volume de precipitação de chuvas, nós temos tido, e até em face da persistência dessas chuvas, um crescimento no número de ocorrência nas estradas federais. Na data de hoje, num relatório produzido às 8 horas da manhã, nós já estávamos com cerca de 50 trechos trechos atingidos, envolvendo os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso. Desses 50 trechos atingidos, 33 dizem respeito ao estado de Minas Gerais. O Espírito Santo, que tinha um número relativamente baixo de ocorrências, cresceu nas últimas horas e hoje nós temos 10 ocorrências. O Rio de Janeiro com 3 ocorrências, Goiás, 2 ocorrências, Mato Grosso, 2 ocorrências. Podemos aqui, estatisticamente, resumidamente, informar que dessas 50 ocorrências, 17 já foram resolvidas e os trechos restituídos à sua condição de normalidade. Estamos com 25 trechos operando em regime parcial, portanto, em meia pista, e 8 trechos interrompidos. Em Minas Gerais, 12 rodovias foram atingidas e aqui menciono, são as BR 040, 116, 120, 135, 262, 267, 354, 356, 381, 393, 365 e 494. Eu já estive, na semana passada, no estado de Minas Gerais e até visitando, em loco, acompanhando providências que já estavam sendo adotadas. Nos reunimos com o governador Anastasia, junto com o ministro Fernando Bezerra, da Integração, e hoje, ao final do dia, já me desloco também para Minas Gerais, e aí, desta feita, para a região sul de Minas, que nos últimos, desde ontem, tem recebido chuvas muito fortes, e isso tem afetado estradas da nossa esfera de jurisdição. No estado do Espírito Santo, as dez ocorrências mencionadas envolvem três rodovias federais. No Rio de Janeiro, basicamente, nós estamos falando aqui de duas rodovias federais. no estado de Goiás, duas rodovias, e no Mato Grosso, duas rodovias. Em Goiás, a 060 e 153, e em Goiás, em Mato Grosso, a estrada BR-163 e a 364-163. Eu queria aqui consignar o fato de que nós estamos trabalhando com as nossas equipes do Departamento Nacional, de infraestrutura de transporte, em estado de prontidão, em estado de absoluto alerta, alerta total, seja o pessoal de comando da superintendência, sejam os engenheiros que atuam nas unidades locais, e é isso que tem permitido uma atuação imediata, sempre que possível, para que sejam mobilizados máquinas e equipamentos, e o trabalho de desobstrução seja realizado. Em algumas situações, eu já disse isso e aqui repito, nós não temos o que fazer no momento, são casos, por exemplo, onde o nível de alagamento está cobrindo o leito da estrada em alguns trechos, ou mesmo em casos de rotura da rodovia, como aqui se verificou na BR-356, na altura de campos. Nós estamos trabalhando de maneira incessante e de maneira bastante atenta a todas as ocorrências. Aqui o comando do Ministério, o comando do Departamento Nacional de Infraestrutura, tem essas informações quase que em tempo real, para que possamos desencadear todas as providências, todas as iniciativas. Em face das informações que já obtivemos, e com a expectativa de que gradualmente vá se dissipando essa concentração de chuvas, nós teremos uma possibilidade de trabalhar, e trabalhar com mais efetividade do que aquilo que estamos fazendo nesse momento. Mas podem estar certos que todos esses 53, se depois das 8 horas tiver informação de mais uma queda de barreira na BR-393, no Rio de Janeiro, nós estamos muito bem informados acerca do que está ocorrendo e com o controle dessa situação que afeta as rodovias federais. Obrigado. Com a palavra, o ministro Alexandre Padilha. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Ontem eu percorri alguns municípios do estado de Minas Gerais, a região da Zona da Mata, onde são áreas atingidas, e a Força Nacional do SUS, em ação conjunta com os outros órgãos do governo federal, está desde o dia 2 de janeiro lá. município de Ubá, município de Guidová, um conjunto de municípios daquela região. E fui também a LEM Paraíba, que é o município que fica na fronteira com o estado do Rio de Janeiro, do outro lado do município de Sapucaia, onde ocorreu um deslizamento no dia de anteontem, na segunda-feira, dia 9 de janeiro, e, portanto, as ações do governo federal e da Força Nacional do SUS foram deslocadas para aquela região a partir do dia 9. Quero informar que os serviços de saúde estão funcionando, ou seja, todos os serviços de saúde, seja a rede básica de atenção à saúde, ou seja, os serviços de referência, de alta complexidade estão em funcionamento nesses municípios de Minas Gerais, como está acontecendo também no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. De todos os municípios afetados, o único município que teve a sua rede de saúde totalmente danificada é o município de Guidová, no estado de Minas Gerais, isso já no dia 2 de janeiro, e desde o dia 2 de janeiro o atendimento à saúde é feito na unidade improvisada pela Força Nacional do SUS naquele município, funcionando normalmente. Todos os pacientes que precisam de tratamento continuado, como pacientes de câncer, de diálise, gestantes que estão no último trimestre de gestação, estão ou atendidos, internados, ou estão nos municípios, polos de referência, sobretudo naquela região da zona da mata, estão todos os municípios de Ubar e de Moriaé, onde todos os hospitais foram mantidos. E, na minha visita ao município de Além Paraíba, a gente pôde perceber que os serviços de saúde estão funcionando e o hospital de Além Paraíba, que tinha uma preocupação, no dia 9 à tarde, de que pudesse ter problemas no funcionamento, ele funcionou ao longo de todo o período e em nenhum momento teve interrupção dos atendimentos nesse hospital, os leitos de UTI, sala de cirurgia, e ontem pela manhã estava funcionando normalmente. Nós fizemos uma interdição numa ala do hospital, que tinham cinco pacientes, removendo esses pacientes para outras alas do hospital, em função de ser uma ala que ficava muito próxima a um barranco que está sob risco de deslizamento pelo alerta geral que nós fizemos, mas o hospital funciona normalmente. Todos os serviços estão abastecidos, nós encaminhamos 15 toneladas do kit especial da Força Nacional do SUS para esses estados, foram 10 toneladas para o estado de Minas Gerais, 4 toneladas de medicamentos para o estado do Rio de Janeiro e 1 tonelada para o estado do Espírito Santo. Os medicamentos já foram enviados desde a semana passada, estão todos distribuídos nesses municípios atingidos. Nós tínhamos uma preocupação em relação ao estado do Rio de Janeiro, no último informe que nós demos na reunião de segunda, que nós tínhamos 12 municípios do Rio de Janeiro que tinham tido o seu sistema de abastecimento de água afetado, com o sistema de abastecimento de água interrompido. Isso foi normalizado nesses 12 municípios, na ação do governo do estado, e com o envio de 15 mil unidades de hipoclorito da Força Nacional do SUS, ainda na segunda-feira. Eu diria que nós estamos mantendo as ações de alerta, de vigilância, esse é o nosso foco nesse primeiro momento, e, sobretudo, evitar mortes que possam ser frutos, ou das enchentes que já aconteceram, de novos deslizamentos. Quero reforçar aquilo que disse o ministro Fernando Bezerra ontem, quando eu estava no estado de Minas Gerais, a nossa Força Nacional do SUS monitorando um conjunto de ações, foi fundamental, as informações do Semadem e o alerta estabelecido pela coordenação do governo federal, as defesas civis estaduais, as defesas civis municipais, para a remoção das famílias nas áreas de risco de deslizamento, inclusive com a integração dos agentes comunitários de saúde nessa remoção. Isso evitou vítimas fatais no município de Contagem, vítimas fatais no município de Juiz de Fora, vítimas fatais no município de Belo Horizonte. Então, essa postura, que foi uma orientação clara da presidenta na segunda-feira, e a ação do governo federal, de forma cooperada com os estados e municípios, tem sido fundamental. Além de manter a vigilância e as ações para evitar mortes, nós já começamos, em todos esses municípios, as orientações do que nós chegamos no segundo momento, de orientações da Força Nacional do SUS, que tem a ver com a prevenção de doenças que advêm de situações como essa das enchentes. Então, nós temos três focos, e quero agradecer à imprensa, que tem sido muito importante em orientar a população sobre esses três grandes eixos em relação a doenças que podem advir das enchentes. O primeiro são as doenças de veiculação hídrica, por isso foi fundamental o estabelecimento do abastecimento de água, o envio das unidades de hipoclorito, a garantia de água com qualidade para essa população, para evitarmos as doenças diarreicas. Então, essa é uma preocupação permanente das ações nesse momento, inclusive nos abrigos. Nós visitamos os abrigos para ver a qualidade sanitária dos abrigos também nesses municípios. O segundo são as doenças que têm, nós chamamos de doenças imunopreveníveis, ou seja, que podem ser prevenidas pelo exícito da vacinação. Em todos esses municípios, nós estartamos, desde o dia 2, mutirões de atualização da vacina antitetânica, que o estoque está totalmente regularizado nesses municípios, é fundamental, sobretudo, os adultos, é mais comum as crianças estarem com o calendário vacinal regularizado, os adultos atualizarem a sua vacinação antitetânica. Então, o estoque de vacinas de soro antitetânico está regularizado nesses municípios. Junto com isso, a preocupação em relação às doenças causadas por animais silvestres, os acidentes ofídicos, os acidentes por aranhas, aracnídeos. Então, tem todo o estoque de soros presente nesses municípios regularizados, serviços de referência também, para que a gente não possa ter interrupção no socorro a qualquer pessoa que tenha um acidente como esse. E terceiro, em relação à leptospirose. Então, todas as ações de orientação, de recomendação já foram feitas, os serviços de laboratório de referência para o diagnóstico rápido estão mobilizados nesses três estados para garantir o diagnóstico laboratorial das pessoas que possam procurar os serviços de saúde. Toda pessoa que começar a sentir febre, dores no corpo, nesse momento é importante que procure os serviços de saúde para o diagnóstico da suspeita de leptospirose. E é fundamental reforçarmos a orientação à população de que qualquer manuseio dos resíduos, dos entulhos, circular pelas ruas, circule calçado, circule com as mãos protegidas. Quando for fazer manuseio, nas casas dos entulhos fundamentais que estejam vestidos com calça, com camisa comprida e, sobretudo, de calçados, para que se evite o risco de contaminação dessa doença de leptospirose, que é muito comum nas situações de enchentes. Então, são essas informações nesse momento. E a Força Nacional do SUS, em cooperação com os estados e municípios, continua de prontidão a um dos municípios afetados e vigiando as situações de risco que ainda existem nesses municípios. Obrigado. Antes de passar a palavra ao general Vilela, representando o Ministério da Defesa, eu vou devolver a palavra ao ministro Paulo Sérgio, que quer complementar com uma nova informação. Em complementação à minha fala, eu gostaria de dizer que, enquanto permanecem as chuvas, as estatísticas de trechos atingidos estão sujeitas a mudar, como de fato está mudando. Agora mesmo, recebemos a informação de que a BR-040 Minas Gerais, na altura de Carandai, tivemos o escorregamento do encabeçamento de uma ponte, na altura do quilômetro 666, no trajeto entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e isso oferecendo uma restrição parcial para o deslocamento de veículos. E, até por conta disso, eu gostaria aqui de reiterar o fato de que o Ministério dos Transportes está emitindo relatórios, às vezes até mais de uma vez por dia, e isso está no site do Ministério, www.transportes.gov.br, e no site do DENIT, www.denit.gov.br, e estamos também atuando no Twitter, de tal forma que os cidadãos possam ser informados das ocorrências nessas rodovias que estão afetadas. Nós temos absoluto interesse em que a circulação de veículos se dê em condições de segurança, até mesmo dentro do propósito de preservar vidas humanas. Portanto, as pessoas que, por acaso, estejam trafegando em rodovias federais nesses estados, tenham o cuidado de verificar, é fácil, o acesso está colocado em destaque nos sites do DENIT e do Ministério dos Transportes, para que tomem as precauções devidas quando circularem por essas rodovias. Muito obrigado. Obrigado. Com a palavra, o general Villela. Bom dia a todos. Eu quero fazer rápida explanação sobre a nossa ida à Sapucaia. Na segunda-feira, recebemos a missão da presidenta, o João Enzo, chefiando a delegação, acompanhado do Secretário Nacional de Defesa Civil, nos deslocamos para juiz de fora. Juiz de fora, tentamos chegar ainda na segunda-feira à Sapucaia, mas fomos impedidos pelo tempo. O helicóptero não conseguiu chegar à Sapucaia na segunda-feira. Tentamos ainda por via terrestre, mas havia dificuldades devido aos vários deslizamentos que aconteciam na BR-393. Pela manhã, seguimos para Sapucaia, onde tivemos o corrido no município de Sapucaia, no distrito de Jamapará, onde ali houve, acho que, a grande tragédia. O general Enzo conversou com o prefeito, colocamos todo o apoio do governo federal, juntamente com o secretário nacional de Defesa Civil, encontremos a equipe lá do Rio de Janeiro, da Defesa Civil do Rio de Janeiro. As famílias já tinham sido orientadas para serem evacuadas daquele local, onde foram alojadas no ginásio da cidade. Cerca de 150 pessoas ficaram alojadas no ginásio, e para essas pessoas foram destinadas cestas básicas, e também o apoio em termos de recursos, para que o prefeito pudesse sanar o problema. É lamentável a tragédia que ocorreu, inclusive no momento que nós estávamos presentes naquela área, foi encontrado o corpo de uma senhora, e ainda havia, embaixo dos escombros, ainda algumas famílias. Uma família inteira, ela tentou sair da área dentro de um carro, e ela foi, o deslizamento pegou essa família. Então, é uma tragédia lamentável. Com relação às forças armadas, nós estamos apoiando, na parte de resgate, desses locais, famílias que estão desabrigadas, transportando os alimentos, deslocamos para a região de Além Paraíba, que fica do outro lado do rio. Na região de Minas, é cisterna de água, para poder dar um apoio à população. Na região de Guidoval, a engenharia nossa lançou uma passadeira que permitia a passagem de pedestres. E agora, pela manhã, está lançando duas portadas. O que são as portadas? São equipamentos de engenharia, tipo uma balsa, que permite que quatro veículos sejam passados de um lado para o outro do rio, porque a cidade está isolada. Não podemos lançar uma ponte, porque o rio sobe e desce com maior rapidez, e perderíamos esse equipamento. Por isso que, nesse momento, a portada é o mais indicada. Fora isso, estamos apoiando com várias viaturas, e nossas forças armadas estão de sobreaviso para atender a qualquer demanda. Muito obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, o professor Carlos Nobre. Bom dia a todos e a todas. Eu vou brevemente só mencionar que um aspecto novo de todo esse esforço integrado do governo federal é a capacidade de elaborar alertas que são baseados na mais avançada ciência e tecnologia, e essa é uma ferramenta fundamental, essencial para os trabalhos de prevenção da defesa civil. É o alerta que permite o que o ministro Alexandre Padilha já ressaltou, o número de pessoas que deixaram áreas de iminente risco, injusto de fora, contagem, ouro preto e outras cidades. Essa informação é que faz com que a defesa civil possa atuar de forma eficiente nessas áreas de risco. Então, o governo federal criou o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Esse centro começou a funcionar 24 horas por dia, no dia 2 de fevereiro, repassando alertas em regime contínuo ao Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres Naturais do Ministério da Integração. Esse trabalho começa a mostrar resultados, e o que nós estamos vendo nos últimos dias e semanas é um exemplo disso. O que nós podemos dizer para hoje e para os próximos dias é que hoje ainda é um dia de atenção crítica, ainda haverá e está havendo chuvas. Elas já começaram a diminuir em Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Elas estão progredindo para São Paulo, Mato Grosso do Sul e partes do Paraná nos próximos dias. Mas o risco de tempestades com grandes volumes de chuva acumulados, hoje, quarta-feira, ainda é alto. Toda a atenção e mobilização da Defesa Civil Nacional, Estadual e Municipais nesses estados e nessas áreas críticas deve continuar, não só hoje. Após a passagem desses sistemas que causam muitas chuvas e quando o sol volta a aparecer e o solo estando muito encharcado, é muito comum haver tempestades localizadas de fim de tarde e início de noite, e que elas não são generalizadas, mas elas podem causar acidentes localizados. Então, toda a atenção deve continuar nos próximos dias. Mas, pelo menos, nos próximos dias, quinta, sexta e sábado, haverá uma diminuição generalizada das chuvas nesses três estados e isso propiciará uma certa diminuição da inundação dos rios e também dos problemas associados com deslizamentos. Ressaltando que toda a atenção e toda a mobilização deve continuar, principalmente hoje, mas também nos próximos dias. Muito obrigado, ministro. Obrigado. Antes de abrir para as perguntas e indagações, eu queria complementar, dizendo que os estados também já começam a colocar seus pleitos em relação a obras de recuperação. Ontem, recebemos a visita do vice-governador do Espírito Santo, do secretário Bilac de Minas Gerais, e o governo analisa essas solicitações para a recuperação de pontes, estradas, prédios públicos, e, oportunamente, nós estaremos também informando os valores que serão repassados aos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais para obras de reconstrução. Então, acredito que, no início da próxima semana, esses valores deverão estar definidos e deveremos estar agilizando a celebração dos instrumentos de repasse para que também sejam iniciadas, logo que possível, as obras também de recuperação. E quero, digamos, encerrar essa primeira etapa repetindo aquilo que o professor Carlos Nobre acabou de acentuar. É preciso, ainda, durante todo o dia de hoje e a madrugada de amanhã, manter toda a defesa civil dos municípios e dos estados em alerta, em prontidão. Essa é a recomendação que nós estamos passando aos nossos centros de operação e monitoramento para que a gente possa vencer esse último dia desse estágio mais crítico de chuvas nesses três estados. Muito obrigado. Vamos iniciar, então, a fase das perguntas. Ministro Bezerra, aqui, Diogo Alcântara, do Portal Terra. Tudo bem? Gostaria de tirar uma dúvida primeiro e, enfim, que o senhor esminuçaça umas coisas. A medida provisória do fundo de catástrofe, só para lembrar, ela está em R$ 444 milhões. Minha questão é a seguinte, como se chegou a esses valores somados, os R$ 75 milhões? Isso foi demanda dos estados? O valor não é relativamente baixo para os estragos nesses estados? E, dois, sobre o dinheiro de reconstrução que o senhor falou, que deve ser anunciado na semana que vem, também deve sair desse fundo? E minha outra questão é se existe alguma previsão de ser editada outra MP para mais recursos para chuvas. Se for necessário, a presidenta Dilma tem reiterado que não faltarão recursos para atender e assistir a população atingida, nem para ajudar os estados e municípios a recuperar os cenários destruídos pelos desastres naturais. Então, isso tem sido reiterado nessas ocasiões. Nós acreditamos que esses R$ 444 milhões, até o momento, eles são mais do que suficientes para fazer o atendimento para esse tipo de demanda. Então, e esses números são definidos em comum acordo com os estados e com avaliação técnica dos nossos especialistas na Secretaria Nacional de Defesa Civil. Leva em conta não só o número desabrigado, desalojado, a destruição ocorrida nos estados, mas também a capacidade de resposta de cada estado. Tem estado que demanda menos, tem outros que demandam mais, em função da sua própria capacidade financeira de dar resposta a esses eventos. Mas se procura ter critérios mais objetivos para a definição desses recursos de apoio aos estados e municípios. Ministro, Rafael Moraes, Estado de São Paulo. Ministro, surgiu hoje mais uma denúncia no jornal Folha de São Paulo, que disse respeito ao seu ministério, que contratou por R$ 4,2 milhões, uma empresa de um aliado político do senhor, que também é filiado ao PSB. O irmão do senhor, Clementino Coelho, também saiu da Codevas, recentemente, após a denúncia de nepotismo. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, o que tem sido mais difícil, lidar com as enchentes e secas no país, ou com a sucessão de denúncias atingindo sua pasta? E mais, o senhor descarta concorrer à Prefeitura de Recife para se manter no cargo? Eu disse na última entrevista que ele responderia sobre essa questão do Recife, quando eu fosse lá ao Congresso. Eu vou ao Congresso amanhã. E pediria a compreensão sua e dos demais companheiros de imprensa, que todas essas perguntas relativas a essas matérias de supostas denúncias em relação à minha trajetória política, eu terei tempo e estarei no local adequado, não só para responder aos representantes do povo brasileiro, lá no Congresso Nacional, mas, após as minhas explicações e explanações, também estarei à disposição de toda a imprensa, para que, ainda tendo alguma pergunta ou alguma dúvida, terei a oportunidade de me manifestar sobre todos os temas que têm sido veiculados nos últimos dias pela imprensa nacional. Oi, ministro. Flávia da Folha. Eu só queria confirmar, se esses R$ 75 milhões estão na SMP, que o Diogo falou há pouco, são 10 SMP. E quando é que o dinheiro chega aos estados? Flávia, na realidade, nós queremos insistir que o dinheiro para a assistência à população, a gente comece a universalizar o uso do cartão de pagamento da Defesa Civil. É um instrumento novo, ele já foi testado com sucesso em Santa Catarina, no último mês de outubro, e nós estamos pedindo aos estados para que adotem esse tipo de sistema. Então, nós estamos condicionando a transferência dos recursos, a abertura de um CNPJ exclusivo para a Defesa Civil, e a abertura de uma conta exclusiva. Com a emissão do cartão, você estabelece um limite financeiro para o uso do cartão, e você assegura a transparência no uso dos recursos públicos, porque, à medida que o cartão é emitido, aparece no portal da transparência. Então, você tem o acompanhamento online da despesa que está sendo processada. Então, a nossa orientação é para utilizar o cartão de pagamento. Eu acredito que os estados deverão estar atendendo a essas duas únicas exigências ao longo dessa semana, e os recursos poderão já estar disponibilizados para os estados e para os municípios já a partir da próxima semana. Estamos estudando, no caso de municípios, como, por exemplo, Sapucaia, que é um município pequeno e que enfrenta dificuldades, possivelmente, para atender essas exigências, embora simples, de fazer o atendimento ainda pelo modelo tradicional, numa forma de repasse, via instrumento de repasse, direto na conta da prefeitura, mas exigindo uma conta bancária exclusiva para o processamento dessa despesa. Ministro, Ivna, do Valor Econômico. Parte da minha pergunta já foi respondida agora. A outra dúvida é só se a presidente Dilma manifestou vontade de visitar algum dos estados em breve, se ela falou isso, ou talvez o Rio Grande do Sul, na questão da estiagem. Olha, eu devo estar com a ministra Iglesi de novo, em reunião de trabalhos, sobretudo em relação à estiagem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e alguns municípios do Paraná, à tarde, às 15 horas. Nós não temos ainda nenhuma informação de previsão de visita ou deslocamento, mas, certamente, a presidenta está acompanhando muito próximo toda a evolução do quadro de chuvas e de estiagens nos estados do sul do Brasil, e ela, certamente, quando julgar a necessidade da presença dela, ela fará essa visita a esses municípios ou a esses estados atingidos. Ministro, Viviane, do programa Globo Rural. Em relação a estiagem, o senhor falou que vão ser anunciadas as medidas na próxima sexta-feira, no Rio Grande do Sul, junto com o ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro. Mas o senhor poderia adiantar alguns dados preliminares sobre a extensão do prejuízo da seca no sul do país e que medidas estão sendo estudadas? E, para complementar, em relação às chuvas, como eu sou de um programa rural, o que está direcionado para essa área também, para socorrer a população que vive na área rural? Na realidade, os números estão sendo consolidados pelo Banco do Brasil. O número que o Banco do Brasil estimou de financiamentos aos produtores nesses municípios que estão sujeitos a estiagem alcança valores de 3 bilhões de reais. só que boa parte desses empréstimos estão segurados, portanto, já estão protegidos. O governo está atento para oferecer medidas para os produtores que não estão cobertos pelo seguro. E esses números é que levam algum tempo para que a gente possa dar com precisão. Mas as equipes do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura, do Banco do Brasil, estão trabalhando, vão trabalhar hoje e amanhã, e a gente espera que amanhã isso possa estar consolidado, e aí a gente pode anunciar, em relação à extensão de potenciais prejuízos e quais são as medidas que o governo vai anunciar. É claro que deverá ter anúncio para a prorrogação dessas dívidas, a contratação dos novos custeios, isso tudo são instrumentos já utilizados quando ocorre uma frustração de safra e o governo está atento de que a principal medida neste momento é apoiar, sobretudo, os pequenos e os médios produtores rurais. Também uma preocupação com as cooperativas, porque estas financiam os pequenos produtores, e estamos começando a estudar os pleitos, sobretudo do Estado do Rio Grande do Sul, na transferência de recursos para a construção de cisternas e para também o reforço na oferta de recursos hídricos. Mas eu pediria a sua compreensão que essas medidas todas ainda serão submetidas à apreciação da Presidenta, e a ministra Gleisi me informou hoje, pela manhã, porque eu provoquei ela, vinha para essa entrevista coletiva, ela me pediu para informar que as medidas poderão ser anunciadas na sexta-feira. Daí a minha perspectiva de ir com o ministro Mendes Ribeiro na sexta-feira ao Rio Grande. Vamos para as duas últimas perguntas. Também, na realidade, nós vamos adotar todas as medidas de apoio, não só ao pequeno produtor, porque esses já estão cobertos, então, você já tem a, digamos, assistência do seguro agrícola nessas regiões onde caíram fortes precipitações. Também o governo estuda abrir linhas de crédito através do BNDES, Programa de Reconstrução, para ajudar os estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços que tenham sido afetados pela ocorrência do desastre natural. Eu quero dar até um depoimento sobre isso, a pergunta é oportuna nesse sentido. Ontem, o vice-governador Pesão, do Rio de Janeiro, informava que a abertura dessa linha de crédito para os municípios da região serrana, o ano passado, onde o governo financiou mais de 600 milhões de apoio àquela região, o balanço que o governo do Estado do Rio fez é que muitos estabelecimentos com aquele apoio conseguiram retomar as suas atividades e ampliar o nível da contratação dos seus empregados, colocando como sendo uma das medidas acertadas. E, com essa experiência, nós, caso necessário, nós temos que analisar município a município, caso a caso, o governo também examina adotar esse tipo de assistência a empreendimentos comerciais, industriais e de serviços que possam ter tido as suas atividades descontinuadas em função da ocorrência do desastre natural. Nós vamos para as duas últimas perguntas. Antes, eu queria informar que o ministro Alexandre Padilha teve que sair para participar de uma reunião, mas que a assessoria dele e dos demais ministérios estarão à disposição à tarde para esclarecimentos adicionais. Vamos para a próxima pergunta. Não, não, não. Eu disse que, nas reuniões iniciais, porque ela me pedia um número sobre quanto de, digamos assim, potenciais produtores rurais e volume de financiamento agrícola poderia estar afetado em função da estiagem. Então, eu disse que o primeiro número da reunião que participei era algo como 3 bilhões, mas é um número ainda para eliminar. É preciso também informar que existe o seguro agrícola e mais de 80% desse financiamento é para agricultores que estão segurados. Então, a preocupação do governo não é com esses. Esses é mais para a renovação do custeio. A preocupação do governo é com aqueles que não têm o seguro e que estão, portanto, vivendo uma dificuldade muito grande de poder concluir a safra frustrada, manter a atividade da sua fazenda, da sua pequena propriedade e contratar um novo custeio. Essas medidas estão sendo analisadas, repito, pelo Ministério da Agricultura, que é o ministério que tem essa atribuição e com o apoio do Ministério da Fazenda e do Banco do Brasil. E as reuniões ainda prosseguem e nós devemos ter só um anúncio, possivelmente, na sexta-feira, quando nós estamos acompanhando o ministro Bênus Ribeiro em visita ao Rio Grande do Sul. Ministro Camila Campanerotti do Portal UOL, só para confirmar, o senhor tinha dito a respeito de 8 mil cestas básicas para os três estados atingidos. Não é muito pouco? Esses valores são para os três estados? Existe previsão de mais entregas? Se for necessário. Se for necessário. Nós atendemos e trabalhamos com a Conab, com o Ministério de Desenvolvimento Social, com os próprios recursos da Defesa Civil Nacional, então, até o momento, a Defesa Civil Nacional disponibilizou nos estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de Minas Gerais, 8 mil cestas. Nem todas elas já foram distribuídas, mas já estão à disposição dos estados. Sendo necessário, com novas demandas, pois não. Não, é porque o número de desabrigados ainda é pequeno. Você precisa também acompanhar, digamos assim, os números de famílias que estão desabrigadas. Então, o número ainda é pequeno de desabrigados. Desalojados é muito grande, mas os desalojados vão para a casa de parentes, de amigos, de alguma forma, eles estão tendo acesso à alimentação, à comida, enfim, eles estão protegidos, estão melhor protegidos, assim dizendo. os desabrigados. Os desabrigados, o número ainda é relativamente pequeno e essa demanda que foi identificada está assegurada e está à disposição dos estados. Vamos para a última pergunta. Oi, ministro. É Léo Sabala, Rádio Gaúcha. Gostaria, ministro, uma posição definitiva do Ministério da Integração, porque, de uma informação controversa já há alguns dias, porque no Rio Grande do Sul se aguarda a liberação do Ministério para o uso de 18 milhões de reais do orçamento de 2011. Esse dinheiro estava trancado pela burocracia e por ele ser do orçamento de 2011. O que o Ministério da Integração tem definitivamente, ministro, sobre esse recurso? O Rio Grande do Sul vai poder usar esses 18 milhões de reais? Vai. É só uma explicação. Esses recursos foram transferidos para o Rio Grande do Sul na rubrica de custeio. O governo do Estado utilizou em torno de 3 milhões desses recursos de custeio, 2 milhões. Então, ficaram 18 milhões na conta. Agora, o Estado tem uma demanda de 5 milhões de custeio, que nós já autorizamos que ele possa utilizar o recurso que está em conta e pediu também para utilizar aproximadamente 13 milhões em equipamentos e instalações de poços artesianos, que o Ministério também autorizou. Então, o governo do Rio Grande do Sul vai poder utilizar os recursos que estão à disposição. Mas, para isso, era preciso mudar o plano de trabalho, atender as exigências da legislação que foram cumpridas no dia de ontem. Foram entregues à Secretaria Nacional de Defesa Civil ontem. Os documentos, a formalidade. Exato. A grande já são recursos da medida provisória que a presidenta reabriu o crédito dela agora no início do ano. Nós queremos que todos os recursos sejam utilizados por cartão. Eventualmente, municípios pequenos que possam vir a ter dificuldade para que o recurso não atrase a chegar, nós vamos excepcionalizar e fazer a transferência ainda pela modalidade, digamos, tradicional. O que agradecemos a presença de todos está encerrada a entrevista. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva com ministros responsáveis por ações de enfrentamento aos problemas causados pelas chuvas e pela seca em várias partes do país. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto